Olá, muito boa noite. Começa agora o programa Legislativo em Dia. Veja os nossos destaques de hoje. Audiência, pública, debate, projeto de reestruturação judiciária no Ceará. Discussão sobre possível privatização da Eletrobras. Lota auditórios da Assembleia. O Legislativo em Dia está no ar. Uma audiência pública foi realizada na última segunda-feira para discutir o projeto de reestruturação judiciária no Ceará. Entre as alterações, o regime de atendimento nas comarcas vinculadas. Veja os detalhes na reportagem. A audiência pública sinalizou o interesse dos deputados estaduais do amplo debate da matéria na Casa. A iniciativa do projeto, parte do Tribunal de Justiça, mais a discussão, a emenda, a supressão ou aditiva, a mensagem, aí cabe aos parlamentares. E os parlamentares vão escutar seus municípios, suas bases, seus correligionários, todo o interior, para poderem fazer suas análises. As emendas que foram apresentadas é justamente no sentido de dar contribuição, usar a inteligência da Assembleia para resolver, ou amenizar em grande parte, essa questão. Então as comissões vão produzir esse material para que somente após as emendas apreciadas a gente possa se manifestar favorável contra o projeto. O representante do Tribunal de Justiça do Ceará, o desembargador Heráclito Vieira, defendeu a necessidade de organização judiciária. Para ele, é preciso distribuir de forma justa a prestação jurídica no Estado. O desembargador explicou uma das principais mudanças, o regime de atendimento de comarcas vinculadas. Toda a lógica do projeto reside simplesmente na equalização de força de trabalho. Tirar de onde está havendo uma má utilização, um má emprego, porque não justifica a quantidade de recursos empregados naquelas unidades menores subdemandadas e agregá-las nas superdemandadas. O que não significa dizer que essas unidades vão ficar desassistidas pelo Poder Judiciário. A audiência foi requerida pela Ordem dos Advogados do Brasil-Sessão Ceará. A OAB teme a precarização do Judiciário cearense. Que sejam preservados os direitos e garantias fundamentais. Que seja preservado ao cidadão do Estado do Ceará o direito de ir ao Poder Judiciário, de ter em sua cidade, em sua comarca, uma estrutura física de um fórum, um juiz, um promotor, um defensor público, porque isso é cidadania. O projeto de reestruturação judiciária chegou à Assembleia Legislativa em julho deste ano. Antes de ir à votação em plenário, ainda vai passar por duas comissões técnicas aqui da Casa. A Assembleia está permitindo e dando espaço para que esse projeto possa ser amplamente debatido na Casa e não haja qualquer possibilidade ou questionamento quanto à sua tramitação. E a gente continua falando sobre esse assunto, recebendo aqui no programa Legislativo em Dia o juiz Marcelo Roseno, que é auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça do Ceará. Doutor Marcelo, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Então, esse projeto de reestruturação judiciária que chegou aqui na Casa no meio do ano, já era um intenso debate, inclusive com a audiência pública que a gente acabou de mostrar. De fato, como é que vai funcionar essa ampliação do acesso à Justiça por parte do cidadão? É importante esclarecer às pessoas que a nossa organização judiciária, que envolve basicamente a distribuição das unidades do Poder Judiciário pelo Estado do Ceará, ela data de 1994, ela já tem mais de 20 anos e ela não se apresenta hoje compatível com as necessidades que o Estado tem. O Tribunal de Justiça, em razão dessa necessidade de atualizar a legislação, encaminhou à Assembleia Legislativa, depois de um amplo estudo técnico que foi feito pelo Tribunal, um projeto de lei para dar ao Estado uma nova lei de organização judiciária. Essa discussão para a elaboração desse projeto revelou, através desses estudos técnicos, a necessidade de fazer uma série de mudanças que hoje são impostas ao Judiciário do Brasil como um todo, não só ao do Estado do Ceará, em relação à distribuição das suas unidades, aquilo que nós conhecemos como capilaridade da Justiça Estadual. Nós temos hoje imposições do Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão de planejamento do Judiciário Nacional, e essas imposições normativas do CNJ dizem que os tribunais devem evitar a existência de unidades subdemandadas, unidades que têm uma demanda muito baixa. Para que as pessoas possam entender, a face da Justiça, que é muito conhecida, é a face da sua morosidade, a face do acúmulo de processos. A maior reclamação das pessoas em relação ao Poder Judiciário é a de que entram com os processos e os processos não são julgados. Paradoxalmente, ou seja, a gente acaba tendo em muitas situações algumas unidades em que há estrutura do Judiciário, há juízes, há servidores, mas não há demanda, ou seja, não há poucos processos. Qual é a lógica dessa mudança? É reforçar a estrutura, aonde há mais demanda, aonde há mais processos, e dar a essas comarcas, a essas cidades, onde não há uma demanda maior, uma estrutura de atendimento que seja compatível com essa demanda. É tornar essa distribuição mais equitativa, digamos? Exato. A ideia é que nós tenhamos uma distribuição proporcional à demanda, ou seja, que nós tenhamos força de trabalho proporcionalmente à demanda. Com base nessas imposições do CNJ, o Tribunal está propondo uma nova organização judiciária. Hoje nós temos no Estado do Ceará 184 municípios e 149 comarcas instaladas. São cidades que têm juízes, servidores, ou seja, em que há uma unidade judiciária instalada. E temos outras 35 que são comarcas vinculadas. São comarcas em que o juiz se desloca periodicamente para prestar atendimento à população dessas cidades que são cidades menores, em regra são cidades com uma população menor. São estrutura física. Sim, elas têm fórum, mas elas não têm. Servidores do Tribunal são servidores cedidos pelos municípios que atuam nos fóruns das comarcas ditas comarcas vinculadas e que ficam vinculadas a uma sede. E aí você tem um juiz da comarca sede que se locomove periodicamente para atender nessas comarcas vinculadas. O projeto que tramita hoje na Assembleia, ele mantém as comarcas vinculadas. Embora o estudo técnico que foi realizado pelo Tribunal tenha recomendado a concentração dos serviços nas comarcas sedes, o que importaria, importou nessa inquietação das pessoas com a possibilidade de que tivessem que se deslocar para ser atendidas. Pois é, essa é uma grande preocupação. Inclusive a audiência teve muitos prefeitos que têm essa preocupação dessa cobertura judiciária, se isso vai dificultar também essa locomoção das pessoas que precisam da justiça, se vai acabar complicando a vida de cidadão. O estudo técnico indicou essa possibilidade de que os serviços, porque a comarca vinculada e a comarca sede, elas compõem uma jurisdição só. Essas duas unidades, elas estão dentro do mesmo território, do território daquela jurisdição. E a proposta do estudo técnico é que os serviços fossem concentrados na sede. Mesmo esse estudo técnico, quando ele propôs a concentração na sede, ele propunha a existência de postos avançados de atendimento nas comarcas vinculadas, que virariam termos judiciários. Como houve muita inquietação com essa possibilidade de que houvesse dificuldade de acesso à justiça e que as pessoas tivessem que se locomover, o próprio tribunal propôs uma adequação a esse projeto, mantendo as comarcas vinculadas. E o projeto, portanto, garante que nenhum jurisdicionado vai ter que se locomover de um município para outro para ter qualquer tipo de atendimento pelo poder judiciário. A não ser que as próprias partes tomem a iniciativa de requererem isso ao juiz. Ou seja, a parte se disponibiliza a se locomover para uma comarca sede, ou então, no caso de uma urgência em que não haja condições de aguardar que o juiz se locomova para uma comarca vinculada. Então, isso o projeto está garantindo que nenhum jurisdicionado vai ter que se locomover para receber o atendimento. Redução de custos é um dos objetivos dessa reestruturação judiciária? O que nós temos dito desde o início é que há fatores orçamentários que impactam essa reforma. O fator orçamentário nunca foi o principal objetivo do Tribunal de Justiça. Essa reforma não está sendo feita para economizar despesas ou para diminuir despesas. Na verdade, o que a gente procura é ter uma estrutura mais funcional, evitar aquilo que nós conhecemos como distorções da atual estrutura. O que é que a gente identifica como distorção na atual estrutura? Que nós tenhamos desproporções muito gritantes. Um juiz no município que tem 6 mil habitantes e um juiz para um município que tem 60 mil habitantes, como nós temos hoje. Só para exemplificar o que acontece hoje, nós temos municípios no estado do Ceará como Baixil, Jati, Antonina do Norte, que são municípios que estão em uma faixa populacional entre 7 e 8 mil habitantes e que tem um juiz, ou seja, tem uma estrutura do Poder Judiciário. Por outro lado, nós temos municípios como Horizonte, Viçosa, Caraú, que são municípios na faixa de 60 mil habitantes, ou seja, eles têm uma população quase 10 vezes maior e são atendidos pela mesma estrutura do Poder Judiciário. E aí, qual é a questão? As pessoas poderiam dizer, bom, mas então vamos colocar mais juízes aonde tem mais demanda, sem ter que, em tese, sacrificar aquelas unidades menores. A grande questão é porque hoje os fatores orçamentários impactam a nossa capacidade de expansão. Então, assim, a gente não está economizando, até porque nós vamos manter a mesma estrutura funcional. Os servidores serão deslocados para outras unidades, os juízes serão deslocados, o tribunal não economizará recursos, os fóruns vão ser mantidos, as unidades vão ser mantidas em funcionamento. A grande questão é que se nós não fizermos, não dermos a nossa estrutura um tratamento mais funcional, nós não temos como criar novas unidades. O que o projeto está propondo, através desses deslocamentos, essas transferências de estruturas e unidades subdemandadas para unidades superdemandadas, é a possibilidade de criar 17 novas unidades juridicionais no Estado, atendendo aqueles pontos de maior estrangulamento. Por isso, o projeto está prevendo a criação de novas varas em Sobral, em Maracanaú, em Juazeiro, em Iguatu, em Russas, em Canidé, em Calcaia. Ou seja, os grandes municípios onde tem uma maior concentração e há, de fato, pontos de estrangulamento, a gente está tentando reforçar a estrutura sem, em nenhuma medida, desatender a essas comunidades. Até porque os juízes vão continuar se locomovendo, os fóruns vão continuar em funcionamento e nós vamos dar a essas cidades onde há uma demanda menor, uma estrutura compatível com a demanda que elas apresentam. Como essa readequação vai impactar, de fato, na atuação dos servidores? Há também uma preocupação? Exato. O que nós temos hoje proposto pelo projeto é que os servidores que estão nessas unidades que serão transferidas, será garantido a eles o direito de remoção a pedido. Eles terão, portanto, uma ampla oferta de unidades no Estado todo para que possam, para que possam concorrer, inclusive para cidades mais próximas de Fortaleza. Há muitos servidores que estão hoje no interior e que têm raízes na capital e que têm, portanto, interesse em regressar para a capital e que, portanto, terão a oportunidade de pedir remoção para essas unidades novas na região metropolitana ou em outras regiões. E o Tribunal tem essa preocupação de resguardar para o servidor a possibilidade de que ele seja alocado numa unidade, até porque o Tribunal tem, de fato, muitas carências em termos de número de servidores. Hoje nós temos o menor número de servidores efetivos do Brasil, quer dizer, há, de fato, uma carência muito clara de pessoal e nós precisaremos fazer essas remoções, mas resguardando também o interesse dos servidores, mas especialmente o interesse público, até porque o servidor ele deve estar onde há demanda, onde a administração pública necessita que o servidor esteja. Doutor Marcelo, muito obrigado pelos seus esclarecimentos acerca desse projeto de reestruturação. Eu que agradeço, eu acho que a audiência pública foi muito esclarecedora, foi uma grande oportunidade que a gente teve para ouvir críticas, para ouvir sugestões de aperfeiçoamento do projeto e ficamos muito felizes que a Assembleia esteja fazendo essa mediação, essa mediação com a sociedade, que os deputados possam conhecer o projeto, possam propor essas alterações que a gente espera que, de fato, o projeto seja um projeto virtuoso e que dê ao Estado do Ceará uma organização judiciária compatível com as necessidades da população. Então, é isso que a gente aguarda. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. E no próximo bloco, a audiência pública discute a possível privatização da Chesf e do sistema da Eletrobras. E sobre o assunto, a gente conversou com o presidente do Cinde Eletro, César e o Macedo. Voltamos já. A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Assembleia realizou uma audiência pública para discutir os impactos da privatização da Eletrobras, que afetaria a Companhia Hidroelétrica do São Francisco, a Chesf, aqui no Nordeste. A proposta do Ministério de Minas e Energia de privatizar a Eletrobras, a estatal brasileira do setor elétrico, foi aprovada em agosto pelo Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos, órgão do governo Michel Temer, que discute privatizações e concessões. A ideia é que a participação da União nas ações da Eletrobras, que hoje é de 59,7%, caia para 47%. Com a operação, a expectativa do governo é de arrecadar cerca de 20 bilhões de reais. Preocupado com o impacto dessa operação, o deputado estadual Eumano Freitas solicitou a audiência pública em apoio à mobilização organizada pelo Coletivo Nacional dos Eletricitários contra a privatização. O parlamentar destacou os prejuízos causados caso a venda dos ativos se concretize. Porque aqui no nosso estado vão chegar as águas do São Francisco. E a água do São Francisco vem exatamente da hidrelétrica. Portanto, se privatizar a CHESF, uma empresa privada é quem vai administrar essa água. Portanto, nós temos duplo interesse de não deixar ter privatização pela energia, que é um bem muito importante para todo o povo, e dois, que nós queremos que essa água continue pública, administrada por uma empresa pública, para o bem do povo do Ceará e do nosso povo brasileiro. A Eletrobras possui hoje 13 subsidiárias, 233 usinas e corresponde a cerca de 31% da capacidade de geração de energia do país. São ao todo 24.539 funcionários e uma receita líquida que chegou no ano passado aos R$ 60,7 bilhões, o quinto maior faturamento entre as empresas de capital aberto. A venda da Eletrobras está sendo discutida na Câmara dos Deputados pelas Comissões de Desenvolvimento Urbano, de Legislação Participativa e do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. De acordo com o deputado federal José Ayrton Cirilo, a proposta enfrenta resistência, inclusive, da base aliada do governo. Certamente muitos setores que conhecem também a importância desse setor energético, sabem que isso é algo muito danoso ao nosso país. Por isso, mesmo o segmento da base aliada tem resistência e não vai ser fácil eles aprovar essas medidas de entrega do patrimônio público ao grande capital. Para continuar o debate sobre este assunto, o programa Legislativo em dia recebe o Cesário Macedo, que é presidente do Sindeletro. Cesário, obrigado pela sua participação aqui do nosso programa para falar sobre esse assunto. Então, essa possível privatização da Eletrobras aqui no Nordeste está gerando resistência de alguns setores da sociedade, inclusive o sindicato Sindeletro. Qual o posicionamento de vocês em relação a isso? É, não só o Sindeletro, o Sindeletro do Estado do Ceará, nós nos posicionamos contrário à privatização do setor elétrico, como também as nossas federações, a Federação Nacional dos Urbanitários, nós temos a nossa Federação Regional, que é a FRUNE, Federação Regional também do setor elétrico, e temos a Confederação. Então, essas três entidades juntas estão realmente se posicionando contra esse desmando desse governo ilegítimo, porque nós entendemos que é prejuízo para a nação, não é prejuízo para a chefe, é prejuízo para a nação. Porque nós estamos agora, o governo quer fazer, é vender para o estrangeiro, fala-se que os chilenos, os portugueses, mas agora a China está muito interessada nisso, é comprar o nosso patrimônio, geração, nossa matriz energética, porque sem energia nada funciona no país, né? Fala-se que a África não desenvolve porque não tem energia. Se não tiver energia, nós não estávamos aqui. Se não tiver energia, os hospitais não funcionam para cirurgia. Se não tiver energia, as indústrias não funcionam. Então, a energia move o mundo, né? Então, nessa importância da energia é que a gente, nós, nos colocamos contra a situação do governo, porque ele quer vender esse patrimônio. Já vendeu parte da distribuidora e agora, não se contentando, quer vender as geradoras. Quer dizer, como é que nós, brasileiros, construímos as usinas, nós sabemos fazer gerar, usando a água, nós sabemos usar para fazer, transformar aquilo em energia. Porque tem um potencial grande, né? Tem um potencial grande. Como é que agora nós vamos vender para uma pessoa fazer aquilo? E nós trabalhamos para ele. Então, nós entendemos que é uma coisa orquestrada. Acredito que não foi à toa que aprovaram a terceirização, exatamente. E também, para completar mais, para nos sufocar mais a reforma trabalhista, que aqui não é reforma, foi tirar direito do trabalhador. Quer dizer, tirar o nosso direito, conquistar 50 anos, aprovar a terceirização. Quer dizer, o que é a terceirização? É você ter o trabalhador com menor salário. Interessante que no Brasil tem a lei, não pode diminuir o salário do trabalhador. Eu digo, pode. A terceirização foi para isso. Quer dizer, eu sou da Coelhos, por exemplo, nós passamos por isso em 98, abril de 98. Então, nós terceirizamos, a Coelhos foi terceirizada, foi privatizada, aliás. Então, aqueles trabalhadores que foram demitidos na época, muitos deles foram trabalhar nas terceirizadas, o salário é menor, as condições é menor, o acordo deles é menor. Então, existe perda para o trabalho e perda para a sociedade. Então, há uma preocupação em relação ao funcionamento dos funcionários da Eletrobras. Também. Não é só os funcionários, mas em termos de custo de energia. Por exemplo, uma empresa dessa sendo privatizada, o primeiro problema para nós da sociedade é a energia. ela vai custar mais caro. Por quê? Porque nós temos já exemplos das outras, né? Nós temos já empresas que foram privatizadas e se você for olhar, os reajustes das empresas estatais são sempre menores do que o reajuste das empresas privatizadas. Então, nós já temos concreto, não é imaginação, é coisa concreta. Só aumenta a tarifa, aumenta o consumidor. Nós temos hoje no Brasil o subsídio, quer dizer, hoje o governo subsidia tarifas mais baratas para a população mais pobre com privatização, isso acaba. Não tem mais subsídio. Quer dizer, e pior, a energia fica mercadoria. Nós estamos abrindo isso para o mercado, o capital, o capital financeiro. Então, fica uma energia, fica mercadoria. Eles poderão botar a energia hoje, de manhã um preço, de tarde outra noite, outra noite, outra noite. Então, fica a merced do mercado. E o mercado é interessante. Ninguém vê esse mercado, mas o mercado tem sentimento humano, ele fica nervoso. Se quiser acalmar o mercado, você joga lucro para ele. Então, a ganância é muito grande do empresário. Então, sim, vender a energia. Outra coisa é a segurança nacional. Nós não estamos defendendo aqui só o nosso emprego. Ah, o pessoal é porque está lutando, defendendo os investimentos. Não, nós estamos defendendo, nós entendemos que é segurança nacional e energia. Porque um país sem energia não tem, né? É patrimônio nacional, nós zelamos pelo patrimônio que é a geração de energia. Porque nós sabemos fazer, nós fazemos mais barato. Nós somos privilegiados no nosso país que nós temos as nossas usinas hidrelétricas e outros países aí não tem. Então, nós temos uma geração limpa e mais barata. Então, nós temos que zelar. E o complexo eletrobásico, você acha que é uma coisa simples, mas não é. Nós temos 47 usinas hidrelétricas, meu amigo. Nenhum país tem isso. Nós somos privilegiados, né? É barata e sem... O meio ambiente também é o que prejudica menos o meio ambiente, né? Então, isso... Nós temos também energia eólica, um parque eólico envolvendo 69 parques eólicos, tudo da Eletrobras. E nós temos algumas térmicas, né? Que... 114 térmicas. Opinião particular minha, não sou muito favorável à térmica, porque é do caso da poluição, mas em caso de emergência tem que ser a térmica. Então, é um complexo todo. Tem as linhas. Hoje, no Brasil, nós somos privilegiados porque nós podemos interligar o Norte e Sul. Quer dizer, hoje nenhum país tem essa interligação que nós temos. Então, você pode transportar hoje a energia a 4 quilômetros, né? Transmitir por causa dessa distribuição que nós temos, que é um privilégio, uma coisa específica nossa no Brasil. Então, por vários fatores, a gente se posiciona no contrário e não é só nós, não. Acho que a sociedade tem que se posicionar. Não podemos deixar um governo que entrou lá, ilegitimamente, fazer o que está fazendo. Então, é essa posição. Por isso, nós provocamos a audiência pública, onde a federação participou, a federação regional, a federação nacional, a confederação, deputados federais, já foi criado. O movimento está no Nordeste, uma coisa muito boa para nós. Nós estamos confiantes no resultado positivo do nosso movimento. Todos os governadores do Nordeste, todos os governadores assinaram uma carta se posicionando contrário a esse movimento, contrário a essa ação do governo de privatizar. Porque se privatizar o Nordeste, a nossa CHESP é um mar para nós, tem história, tem, vai, não é só, ela não só gera energia, a CHESP gera vida e tem a transposição das águas. Então, no momento que nós privatizarmos uma CHESP, o Nordeste, os governadores têm consciência disso, nós estamos dando a gestão da água para o estrangeiro. Você imagina, o cara resolve fechar a torneira lá e dizer, não, não libera isso agora não. A prioridade para mim é energia. Eu comprei a usina, foi para gerar energia, então esse negócio de irrigação, esse negócio de navegação, alguma coisa, isso aí não é comigo, eu comprei e foi energia. E tem outro fator, a gente vai conversando, é importante, nessa audiência ter também um professor, Obino, Obino, lá de São Paulo, professor da engenharia, né, da engenharia lá de São Paulo, onde ele traz dados importantes para nós. Então, por tudo isso, nós dispusamos ao contrário, o movimento está bom, tanto no Nordeste como no Brasil, e audiências em assembleias, audiências em vários estados e essa frente parlamentar foi constituída e nós estamos confiantes no movimento, no resultado positivo para barrar esse desmando. Ok, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Veja agora o resumo de outros debates que pautaram audiências públicas aqui na casa. A Comissão de Seguridade Social e Saúde realizou uma audiência pública para debater políticas públicas em prol das pessoas com atrofia muscular espinhal. A discussão foi proposta pela deputada Fernanda Pessoa, do PR. Já a Comissão de Educação debateu a importância da obra de Paulo Freire. O debate, requerido pelo deputado Emano Freitas, do PT, reuniu pedagogos que discutiram a relevância dos ensinamentos deixados por ele. Também fez parte dos debates da Comissão de Educação, a PEC 1515, que trata sobre o novo Fundeb. A proposta, que tramita no Congresso Nacional, propõe que o fundo se torne permanente. A audiência foi requerida pela deputada doutora Silvana, do PMDB. O programa Legislativo em Dia termina aqui. Participe das audiências públicas do Legislativo Estadual. Acompanhe a agenda das comissões no site www.al.ce.gov.br. O Legislativo em Dia volta na próxima sexta-feira. Uma boa noite pra você! Legenda Adriana Zanotto